Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Tavos Mato Machado. Eu sou Leonardo de Oliveira. E hoje a gente tá aqui pra falar dos nossos diretores favoritos. Então, nós fizemos uma enquete no Instagram. E se você não segue ainda a gente, segue a gente lá. Porque a gente faz perguntas sobre quais são os temas que a gente deve gravar. E dessa vez a enquete com diretores favoritos ganhou. Então esse é o tema do Mimimídeos de hoje. Bom, meu diretor favorito desde a adolescência é o Stanley Kubik. É um pouco batido, eu sei. Mas muito do meu interesse pelo cinema veio por causa dele. Desde que eu assisti o Iluminado pela primeira vez. Eu fiquei aí, caramba, esse cara maravilhoso. E vários dos filmes mais importantes da minha vida são dirigidos por ele. Então o meu filme favorito, que é 2001, o Odisseiro no Espaço, é dele. Que é um filme sensacional. É o meu filme favorito. Glória Feita de Sangue. Que eu acho que talvez seja o meu filme de guerra favorito. E pra quem não sabe, isso é uma coisa muito grande. Porque eu estudei guerra na faculdade, no meu mestrado. Então é um assunto que eu conheço muitos filmes de guerra. E eu acho que o Glória Feita de Sangue, né? Pets of Glory, é o meu favorito. Enfim, é um diretor maravilhoso. Só que dá um pouco de guilty pleasure de gostar dele. Porque ele era um canalha. Ele era uma pessoa horrível. Ele era misógino. E ele era uma pessoa horrível overall. Tratava péssimo das pessoas que convivem com ele. A forma de abuso, de relacionamento que ele tinha. Por exemplo, o relacionamento dele com o protagonista do Laranja Mecânica. Que é tipo assim, o cara se sentia o maior brother, o protagonista. Enfim, aí ele se sentia assim, o cara vai me apadrinhar, né? E tal, tiveram um relacionamento bobo. E depois disso é como se nunca tivessem se conhecido. Ele reclama que o Kubrick não retornava as ligações. É, pesado. É paia, é paia. É o cara muito bom, né? É seminal, assim, pro que é o cinema hoje. É. O meu diretor favorito de adolescência é extremamente repugnante. E diferente do Kubrick, ele tá vivo. Isso deixa as coisas meio estranhas, porque falar dele é, de certa forma, meio que dar dinheiro pra ele. Então, eu ainda tô tentando preencher esse vazio no meu coração, que as revelações que a vida adulta me trouxeram sobre a pessoa que o meu diretor favorito é. Então, eu ainda não tenho exatamente uma pessoa que preencha todos os requisitos de um diretor favorito. Mas existe um diretor que tá me surpreendendo muito positivamente, recentemente, em Hollywood, que é o Spike Jonze. E a questão do Spike Jonze, que eu acho mais legal, é que ele é, majoritariamente, um diretor de videoclipo. E isso não muda o fato de que quando ele pega um longa-metragem pra fazer, ele é extremamente brilhante. O Her, por exemplo, que é um filme que ele escreveu e dirigiu, é muito legal. E ele também é responsável pelaquela adaptação maravilhosa de Onde Vivem os Monstros. E, principalmente pra mim, é só uma dobradinha de filmes que ele fez em parceria com o incrível Charlie Kaufman. Que são os filmes de adaptação, e eu quero ser de um novo beat. Que são filmes que... é muito difícil descrever a relação entre os filmes, mas eles se esbarram de uma forma muito interessante. São filmes que se encostam. E foi uma coisa que me conquistou, mas esse cargo de diretor favorito ainda tá um pouco vago no meu coração. E eu acho muito legal diretores que fazem esse salto do videoclipe pro cinema. Eu fiquei pensando muito no Gondry, que é um cara genial. E que os filmes dele eram muito essa estética do videoclipe, e os clipes dele eram um negócio de outro planeta. O videoclipe era legal porque ele é um bom espaço pra um playground muito massa. Pra cineastas que estão começando em carreira assim, conseguirem expressar sua linguagem, crescer. Sem descobrir, né? Ficou uma coisa legal aí. Inclusive, eu vi esse filme semana passada. É sensacional. Sensacional. Bom, gente, e o meu diretor favorito, não tem como muito esquivar dele, que é o Tarantino, né? É muito clichê esse menino. É, eu tô me dando conta com o tempo, porque eu sou meio básico, assim, eu tenho muitos gostos. Leva o norme do canal. É. É, mas Tarantino é sensacional, você vai fazer o quê? O cara, não, o cara assim, ele consegue manter uma linguagem contemporânea muito massa. Ele, desde o primeiro filme dele lá, o Reservoir Dogs, né? É sensacional já. Aí ele consegue atualizar essa mesma narrativa agora com os Oito Odiaves, que é também sensacional. Sensacional, péssimo. E, sei lá, Bastardos Inglórios, Pulp Fiction, fora os que têm a mão dele, mas eu não lembro exatamente qual que é o papel dele. Que nem, sei lá... O Planeta Terror. O Planeta Terror. O Máquina... A Prova de Morte, né? É muito, é muito bom. É muito bom, a estética dele é sensacional, ele consegue pegar, assim, muito bem a interseção entre o que é o universo do filme de autor e o universo comercial de filmes. Então, acho que... Ele faz muito bem, ele tá muito nesse meio. Então, é, ele é mainstream pra caramba e é sensacional. E o Tarantino deixa sempre uma lição, né? Que para fazer bons filmes, você precisa assistir bons filmes. Assistir cinema, é. É. Não, é isso. Eu lembro que tem uma descrição do Cães de Aluguel, que é da época que saiu, que ele fala, o Cães de Aluguel é um filme feito pelo cara que trabalhava na locadora. E é isso, né? Foi o primeiro filme dele e antes ele era o cara que trabalhava na locadora. E o filme é isso, esteticamente. Um cara que sabia tudo de cinema antes de fazer o primeiro filme. Porque ele trabalhava no locador e via todos os filmes. Não, e é muito legal. Eu acho que tem um pouco a ver com aquela coisa que você fala lá no outro vídeo, lá atrás, sobre intertextualidade. Que no caso dele, chega num outro nível, assim. Ele faz a intertextualidade absurda dentro da própria obra e com a história do cinema também, né? Isso é muito sensacional. Com trilhas sonoras, enquadramentos, estilos de abordagem de linguagem. É, é... eu gosto muito. É isso? Então tá. Muito obrigada a quem votou na nossa enquete. Fica de olho no nosso Instagram pra se ajudar a gente a tomar decisões das próximas discussões que a gente for gravar. E no Instagram, gente, aproveitando o gancho da Clara, lá, além dessas votações, a gente tá colocando sempre o processo de criação desses quadros que ficam atrás dos nossos vídeos. A gente posta lá alguns conteúdos que são exclusivos do Instagram. Se não vê isso em outros lugares. Então segue mesmo. Vale a pena ter um conteúdo bacana lá e vocês falam o que vocês acham. E é isso, então. A gente se vê na quinta-feira. Até a próxima. Até a próxima.